Brown, como é preparar o companheiro ou a companheira para o parto? Bom, em primeiro lugar a gente saber quem a gestante quer que esteja com ela no parto, caso seja o companheiro ou companheira dela, ou se for outra pessoa, podemos falar em geral, se ela escolher a irmã, a mãe, quem quiser. A maioria das vezes a escolha é pelo companheiro ou companheira mesmo. Eu acho que a grande questão é a participação dessa pessoa no pré-natal, é bem importante que essa pessoa esteja presente, pelo menos em alguns momentos do pré-natal, tanto para entender questões relacionadas à organização do dia do parto, quem que chama, que hora chama, como é que vai, que hora vai para a maternidade ou não, quanto para entender fase de parto, entender como funciona o trabalho de parto, e um papel que eu vejo muito distinto entre duas figuras do acompanhante, é aquele acompanhante que tem dó comparado com aquele que tem orgulho. É assim como um torcedor de uma maratona assistindo uma maratona, e tem um que está com dó, ai meu Deus, que dó daquela pessoa correndo a pé lá a 40 quilômetros, e o outro que orgulho que aquela pessoa está correndo a pé. E eu vejo que tem muito disso em relação à visão do parto. Então, eu vejo que a maioria dos que se preparam mesmo, participam de pré-natal, estão juntos na decisão, nas escolhas, são aquelas pessoas que também olham com orgulho, que vão ver aquela pessoa com dor no dia do parto e falar, não, está com dor, mas é isso aí, vamos junto, estamos juntos, e não estou com dor, que dó daquela pessoa. Então, acho que a grande preparação desta pessoa é o entendimento da fisiologia do parto, e o entendimento da escolha da mulher em relação a passar por aquilo, passar pelo trabalho de parto, passar pelas fases todas, até o desfecho final seja normal, seja cesárea, se precisar da cesárea, entendendo tudo isso junto. Então, acho que a participação no pré-natal, ela é fundamental. Cair de paraquedas no dia do parto pode não ser bom para ninguém, para a pessoa, para o companheiro ou companheira, que vão ficar angustiados lá, não sabendo direito o que é aquilo que está acontecendo, e para a pessoa que está parindo também, que tem uma outra pessoa atrapalhando, entre aspas, porque a pessoa está querendo ajudar, mas ela acaba atrapalhando se ela olhar de uma forma diferente daquela que seria a forma ideal para olhar. Então, acho que a preparação fundamental é participar do pré-natal, participar das rodas de discussão, entender a fisiologia do parto, e por que não fazer os cursos juntos, fazer as rodas juntos, participar de tudo junto com a pessoa, com a gestante. No dia que eu descobri E aí